Música Oi Granada, se sumir não entender você vai entrar na bala A tropa do Manão é soldado, não chove bala Saudade do Olavo, Mano Hulk e o Fernandinho De Granada, eu escrevo chove bala Oi só fuzil no vim, tudo do Mano Fernandinho Dançarina e estiluta assim, como é uma pique no vim Só arranjada, a tropa do Dendê, o Mano Hulk e o Fernandinho Para, para, para de graça, de palhaçada, se liga no papo que eu tô falando Vai descer rolando, vai descer rolando Tropa do Dançarino que odeia como Vai descer rolando, vai descer rolando Tropa do Mano estilo que odeia como Vai descer rolando, vai descer rolando Tropa do Dançarino que odeia como Vai descer rolando, vai descer rolando Tropa do Mano estilo que odeia como Vai ficar sem pescoço, viado, safado, se liga que a tropa toda na pista Se tiver mandado vai parar na Boa Vista Se tiver mandado vai parar na Boa Vista Se tiver mandado vai parar na Boa Vista E aí, Dospedos, vem ver, tamo junto, Catrista, tchau Oi, Granada, se subiu e não ganhou, você vai entrar na bala A tropa do Manão, o solda não chove e bala Saudade do Olavo, Mano, o Hulk e o Fernandinho De Granada, eu chego e chove e bala Oi, só fuzil no vim, tudo do Mano, o Fernandinho Dançarina e estilo, tá sim, comendo a pique no vim Só rajada, a tropa do Dendê, o Mano, o Hulk e o Fernandinho Saudade do Olavo, Mano, o Hulk e o Fernandinho Para de graça, de palhaçada, se liga no papo que eu tô falando Vai descer rolando, vai descer rolando Tropa do Dançarino que odeia como Vai descer rolando, vai descer rolando Tropa do Mano, estilo que odeia como Vai descer rolando, vai descer rolando Tropa do Dançarino que odeia como Vai descer rolando, vai descer rolando Tropa do Mano, estilo que odeia como Vai ficar sem pescoço, viado, safado Se liga que a tropa toda tá na pista Se tiver mandado vai parar na Boa Vista